Fala pessoal, estamos aqui com o grande Kaique de Oliveira, Men's Physique Pro. Tudo bem, Kaique? E aí galera, tudo ótimo, e você? Grande show, grande evento no Brasil. Você que já competiu muito tempo lá fora, no Mr. Olympia, no maior show. O que você está achando da feira aqui, da estrutura que está sendo montada para receber o público amanhã? E aquele palco gigante ali, pronto para receber vocês? Cara, parece que é a minha primeira vez estando aqui no Brasil com a feira. Cara, é gigantesco, tipo, as estandes são, nossa, fenomenal, e o palco, não vejo a hora de pisar nele. E o legal é que o palco fica bem de frente com a feira, então o pessoal vai estar visitando os estandes, passando por aqui, e vai poder assistir de boa um grande show, e os atletas vão se sentir muito valorizados, porque é o mesmo palco do Amador para o Pro, então o atleta vai ter uma experiência incrível. E você, como está se sentindo no meio dessa competitividade? Um falando que vai ganhar do outro, você está pronto para ganhar de todo mundo, que a gente sabe que você também está sempre bem, mas o Diogo, nesse momento, no ranking, está lá. Qual é o seu objetivo para esse evento? Você quer desbancar ele? Como é que está a sua confiança, o shape que você está trazendo para esse palco? Cara, eu saí com sangue do olho depois do Olympia, porque eu não acertei o meu físico, eu sei que eu consigo trazer melhor, e vocês viram hoje, tipo, o meu físico está muito melhor, estou muito confiante, e eu vou sair sábado à noite campeão, como terceira vez no Manso Contos Brasil. Esse otimismo faz parte, essa competitividade faz parte, mas fora do palco, a amizade dos caras é admirável, é respeitável, é legal de ver a união que a gente observa nesses caras. E, ó, não sei se vocês estão reparando, mas todos os atletas estão vestindo um belo moletom, feito pela Horsepower Pro, em parceria com a Muscle Contest. Tivemos a honra de ter sido, entre várias marcas do Brasil, a marca escolhida para fazer o moletom oficial do Muscle Contest Brasil 2021. Assim como no Mr. Olimpia, os grandes atletas recebem um moletom que se torna uma tradição, este é a primeira edição do Moletom Muscle Contest Brasil Expo Super Show. Agora, let's go, baby!